Rompeu o vínculo familiar porque ou a família não quis ou a pessoa que está na cor não quis Cada um teve a sua proposta, o seu jeito de vida E aí não pôde levar a vida como ela é, né? Todo dia, naquela rotina que todos têm, a sua casa, o café, o almoço, a janta, os filhos, os netos ou não Cada um encontrou a sua maneira de viver Mas dizer para vocês que nós, enquanto Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social Estamos aqui de portas abertas para recebê-los, quer no nosso café da manhã, quer no nosso almoço Quer num dia como esse que agora vai ter de vez em quando Para que vocês possam cortar o cabelo, ali tem um bazar que tem umas roupas, vocês vão escolher Quando acabar vai entrando um a um e vão escolher, tem as roupas, tem toalha, tem coxa de cama, tem sandália, tem alguns sapatos, tem os testes Que se faz os exames que nós temos aqui Cortar o cabelo, como diz o outro, tá para a juba, né? Que é bom, tá todo tempo bem ajeitadinho E aí nós temos aqui toda uma equipe com esse trabalho para todos vocês Esperamos que vocês possam curtir a música que essa banda linda, maravilhosa, nossos amigos queridos Estão aqui, né? Passando para a gente, a gente não pagou nem o custão para que eles estivessem aqui Foi também esse amor que eles têm, essa boa vontade que eles têm Aqui para dar o café da manhã foi a nossa vontade correndo E muitas pessoas que nos ajudaram também E a boa vontade dos nossos profissionais O amor que os nossos profissionais têm pelo seu trabalho Então, para todos vocês, sejam muito bem-vindos Usem de todos os serviços Não é muito, mas foi o que nós pudemos ofertar para vocês Tá certo? Um beijo, bom dia